Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser a minha festinha de aniversário como que vai ser aí a minha comemoração então já dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e também me segue lá no Instagram, não esquece é o seguinte, eu vou fazer aniversário de 16 de maio e eu nunca faço festa nenhuma, sabe? quer dizer, tem sempre um bolinho e tudo mais esse ano eu não ia fazer nada porque cai no meio da semana, todo mundo trabalha e tudo mais mas na minha família tem um costume que é sempre cantar parabéns no dia do aniversário então se você tem algum costume parecido aí na sua casa, na sua família, comenta aí que eu adoro saber dessas coisas, sabe? enfim, aí minha mãe falou, não, vamos fazer um bolinho, vamos fazer um bolinho então vamos fazer um bolinho e aí a gente sempre faz um bolo e um cachorro quente e essa é a minha festa então eu vou mostrar pra vocês como que vão ser os preparativos e como que vai ser o dia, né? eu comprei, eu cheguei a comprar uns enfeitezinhos pra ficar bonitinho mas depois eu mostro pra vocês, agora a gente tem que ir no mercado pra comprar as coisas que faltam e eu vou mostrar pra vocês, vocês vão comigo, então vambora já tô aqui com a minha listinha, daqui a pouco eu mostro pra vocês daqui a pouco eu vou, não, quando eu voltar eu mostro pra vocês o que eu comprei pra enfeitar a minha festinha já chegamos aqui no Megabox, que é um mercado que eu gosto muito de vir sempre que a gente vai fazer festa, alguma coisa assim, porque eles têm uma qualidade muito legal o preço também é muito bom, né? enfim, isso não é um publi, mas poderia ser em Megabox ah, e aqui também tem um lance que a gente encomenda um pacotão de pão de cachorro quente que é super barato e é muito bom, muito bom, aí por isso que a gente vem aqui, né? a gente vai encomendar e aí quando for dia 16, quando for no dia, meu pai vem buscar já estamos aqui na fila pra ir embora, então ó, comprei alguns descartáveis que falso que estavam é refrigerante, eu achei que minha mãe tá comprando muito, mas é porque se sobrar a gente vai levar pra mansão, pra deixar lá e tudo mais também que tava barato e aí eu comprei, eu ia comprar um suquinho, mas não tinha um suquinho que eu gostava em termos de beber, sei lá, água mesmo, chá, gente, vou achar é, comprei mais o que, gente? A salsicha que tava faltando um pouquinho mais salsicha, mais o que pra festa? comprei um dorito só pra deixar assim na mesa pra você abrir de carta também não gosto desse dorito, já mostro que a galera gosta mas o que? gente, pra festa foi só isso mesmo, o resto tudo vai pra casa, entendeu? ah não, faltava o molho, o molho de tomate também tava faltando pro cachorro quente é isso, esse que tava faltando, o resto tinha tudo em casa, gente voltei pra casa do mercado, né? e aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tinha comprado já pra enfeitar aí eu sempre compro umas coisinhas assim, bobeirinha só pra ficar coloridinho, né? e aí o tema dessa festa vai ser spa eu achei muito engraçado esse tema, sabe? spa eu achei muito legal ainda tem esse aqui também, que é a faixinha que você coloca parabéns, tem uns desenhos então vocês só vão ver isso aqui no dia, né? que eu vou montar mas eu queria dar uma dica que isso daqui, ó dá pra fazer no computador e imprimir porque eu já fiz várias vezes é porque dessa vez eu não tive tempo então eu comprei, né? mas já fiz várias vezes no computador imprimia recortável e lava com durex e dava super certo então fica sempre, fica baratinho, né? e dá pra você fazer e é isso esse aqui também eu comprei pra colocar na parede vai ficar assim, ó vai ficar assim, tá vendo aqui, ó? parabéns e uns negocinhos de spa tem maquiagem, de malte vocês vão ver no dia hoje já é quarta-feira a noite amanhã é meu aniversário amanhã é dia 16 e hoje à noite eu e minha mãe a gente fez as pipocas pra deixar tudo pronto pra amanhã tudo pronto não, só as pipocas, né? e o cachorro quente a minha mãe já fez há, tipo, alguns dias no fim de semana porque ela congela e aí no dia já tem o cachorro quente então basicamente amanhã é só chegar e arrumar um pouquinho as coisas assim, botar o bolo no lugar e meu pai vai pegar o pão amanhã e só isso e o bolinho da Teté já vai estar pronto mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente já deixou mais ou menos ali organizado porque amanhã a gente vai chegar tarde, né gente? e aí já tem que estar basicamente tudo pronto assim, pronto não mas pelo menos assim, ali as coisas organizadas perto da nossa mão, sabe? pra gente saber onde estão as coisas e só organizar colocar cada coisa no seu lugar então eu vou mostrar pra vocês como é que tá é a nossa bagunça que a gente fez ali na mesa e também as pipocas que ficaram muito fofas aqui, gente olha, a gente já deixou aqui uns negocinhos de parabéns lembra que eu mostrei pra vocês? e eu achei o máximo porque esse daqui já vem com esse já vem presinho, sabe? ele até vem com uma fitinha um fitilho mas ele já vem com isso aqui porque ficar colocando fitinha às vezes demora, né? aí eu fui fazer isso agora e não preciso porque ele já vem com isso aqui se eu quisesse colocar fitinha era só colocar mas sério, eu amei e olha aí embaixo vai ter essas essas figurinhas que eu achei muito fofinhas e aí a gente já deixou aqui tá vendo? algumas coisas aqui é pra gente arrumar amanhã e as pipocas com os adesivos fica fofinho, gente pronto isso aqui já é minha festa já fico muito feliz e aí tem os copos tudo aqui o cachorro quento tá lá na cozinha, né? quer dizer, tá no freezer né? com gelado e é isso, gente amanhã tudo vai tomar forma e aí vocês vão ver porque eu vou mostrar pra vocês amanhã também vai ser num segundo pra vocês daqui a pouco eu volto e já vai ser meu aniversário agora eu preciso ir dormir porque também eu preciso acordar bela e cedo até mais e hoje é o meu aniversário tem um Pepinho que tá chorando aqui não sei porquê eu acho que ele tá com medo da máquina vocês acreditam enfim, hoje é meu aniversário já ganhei muitos parabéns alguns presentes e vou mostrar como ficou aqui, gente isso aqui eu montei em dois segundos colei isso dali, ó em dois segundos, gente e foi no olho mesmo você pode estar um pouquinho torto me comenta aí se vocês acham que ficou um pouco torto mas eu achei que ficou maravilhoso as pipocas já estavam assim, né? ontem de noite quando eu mostrei pra vocês já estão aqui e daqui a pouco a gente arrumou os docinhos eu tive uma ideia por quê? porque isso aqui sobrou, ó e eu queria usar, né? e aí eu pensei em pegar a paleta de dente e colocar uns docinhos, sabe? não sei se vai ficar bom vou mostrar pra vocês também não sei se eu mostrei minha vela minha vela de glitter rosa maravilhosa gente eu vou esperar a galera agora chegar já estou pronta ah, uma coisa muito importante também que eu não filmei mas eu vou falar vou confessar eu já comi meu cachorro quente porque eu tava com muita fome cheguei a trabalhar com fome e falei, minha hora do cachorro quente é agora e comi e é isso eu vou mostrando aí as pessoas que forem chegando e tudo mais olha, gente agora eu já coloquei aqui os docinhos a minha amiga Letícia que chegou me ajudou e deu certo a minha ideia de colocar os adesivos e aí ela chegou daqui a pouco eu mostro pra vocês minha primeira convidada e essa daqui é a Lele que chegou a minha primeira convidada gente amiga, fala das nossas festinhas que a gente sempre fazia é sempre assim, né amiga? sempre sempre foi em casa cachorro quente bolinho, pipoca sempre foi dez assim é, a gente sempre se divertia e o bolão nossa, você a Stephanie sempre fazia bolão gente vamos fazer assim no aniversário de 30 anos a gente faz o bolão não, meu aniversário de 30 anos vai ser minha festa uma festão do Power Rangers ah não, não, não não vai ser rosa cara, se for rosa você vai estar de rosa eu vou chegar lá de rosa vai ser feio não, você eu vou chegar de rosa não eu vou abrir não, tá bom olha só quem veio também ai eu tô muito feliz olha, olha ali é meu priminho, gente eu vou pegar 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 também tem essas duas pessoas aqui que vieram me ver e agora a gente vai brincar de alguma coisa vamos brincar de que? não tem nada vamos brincar de que? é, não sei não sabe? vamos brincar de achar vamos achar algum objeto? é, a gente pode ir ao objeto quem achar o primeiro objeto vermelho vem senão vale aqui do quarto não ia ser fácil, né? então olha só vem a gente tem 30 segundos 30 segundos pra pegar um objeto vermelho da casa da casa toda? da casa toda menos do quarto porque o quarto é muito fácil a gente já tá aqui há muito tempo a gente tá vendo tudo que tem tem que ser uma coisa vermelha quem trouxe primeiro mas calma a gente precisa arrumar alguém pra segurar a câmera não vai dar certo ó, eu tô segurando tudo torto ninguém vai ver nada então galera a partir de agora nós temos 30 segundos pra pegar um ai meu Deus quase errei tudo um objeto vermelho da casa valendo vai, vai, vai 30 segundos quem pegar o primeiro vai olha só galera eu cheguei primeiro vou ser bem sincera que eu cheguei primeiro né Lê? chegou a Letícia é a juíza cheguei primeiro o Hugo chegou em segundo e o Daniel ele usou um truque porque ele tá de vermelho e ele falou eu tenho uma blusa vermelha então você aí vai decidir quem ganhou esse desafio beleza? coloca aqui embaixo quem foi o mais esperto? o Daniel também pode ter ganhado é porque ele pode ter usado esses perfeitos ou a camisa dele e a gente ficou correndo atrás ai meu Deus me sujei de ketchup olha quem chegou aaaaaa 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 tira essa mão da boca dá tchau tchau dá tchau gente tô aqui na minha festa ninguém veio aaaaaa agora é foto hein galera pode bora gente parabéns a você nessa tarde querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns a você de repente a gente eu sei por quê a gente é eu sei por quê não mas eu sei por que hoje quando eu sei por quê Bom gente, a minha festinha já acabou Eu vou mostrar pra vocês alguns presentinhos aqui que eu ganhei Eu falei que eu não queria ganhar presente nenhum Mas não adianta, vocês sabem como que é a família Então acabou que eu ganhei alguns presentes e vou mostrar pra vocês Mas eu queria deixar o recado antes disso Que a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo É que nem sempre a gente precisa fazer uma super festa Pra ter um momento legal com a sua família Então se você puder juntar todo mundo pra conversar, pra dar um abraço Já vale, entendeu? É claro que se você puder fazer uma festão também é ótimo Mas é essa mensagem que eu queria passar pra vocês Que se der pra você fazer só o encontro de todo mundo, já vale Mas agora vamos mostrar os presentes Então o primeiro presente é do Gordinho Ele me deu esse short saia porque ele sabe que eu amo E gente, ficou lindo, veste super bem e eu amei a minha cara, né gente? E também essa blusa porque eu tô precisando de blusa E de alcinha porque aqui é muito quente E eu só tenho blusa de manga Então ele me deu essas duas coisas E eu também ganhei esse cinto aqui da minha tia Vilma Porque eu tava precisando de um cinto pra poder fazer um look Que vocês vão ver depois, mas enfim E aí ela me deu e eu amei esse cinto super chique Super fofo e estiloso Eu ganhei isso aqui que é uma coroa Pra eu colocar no meu cenário E foi a Lele que me deu e eu amei É uma luminária, então eu vou acender, vai ficar lindo, né? Ganhei mais uma blusa Da minha tia De uma tia minha E do Daniel e do meu tio Que eu amei muito Porque é da Mulher Maravilha, né amor? Gostei Também ganhei essa blusa daqui Do meu tio, do Gão e da minha tia Proibido e estacionar na vida Não é minha cara essa blusa? Hein, mô? O que você achou? Sim, bonito Minha cara, né? Mas o que? Gente, eu amo ganhar pijama Minha tia Meu tio também me deram Esse pijama Que lindo Todo De arco-íris Já vou dormir com ele hoje Porque eu amei Mas aqui Gente, calma Você mostrou isso Isso aqui Calma, isso aqui é muito sério Isso aqui é muito sério Vocês tem que ver isso aqui funcionar Ai, meu Deus Não sei se eu vou conseguir Mas você olhando assim O que isso aqui parece? Uma cápsula Uma cápsula De um remédio Mas não, isso aqui É um guarda-chuva Meu pai que me deu isso Sério, eu achei muito útil Porque eu não gosto de guarda-chuvas Só que esse aqui é pequeno e fofo Então Ele e o Pepo que me deram Ele falou E esse presente aqui? Inclusive o Pepo tá aqui Pepi Enfim, eu amei esse presente muito útil Vai andar sempre na minha bolsa Porque é pequenininho e fofo Ih, mas o que, amor? Minha mãe me deu Essa blusa super chique Já tinha visto, amor? Bonita, né? Super chique Ficou linda E também me deu algumas calcinhas Que eu também amo ganhar Mas o que? Acabou? Ah não, eu ganhei também Um chocolatinho Da minha avó Essa é uma boa também Então é isso, gente Esses foram os meus presentinhos Muito obrigada a todo mundo Que mandou mensagem Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau